Oi gente, eu sou a Laura Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim bater aquele papo de blogueiro para blogueiro, de booktuber para booktuber. Você está preparado para isso? Na semana passada saíram alguns resultados de parcerias que muita gente almeja com editoras que publicam livros de diferentes gêneros e que por isso acabam abrangendo muitos blogs e muitas pessoas. E gente, depois desses resultados, eu fiquei chocada, chocada, chocada com o nível de coisas que eu vi na minha linha do tempo, gente, que as pessoas estavam publicando, eu estava, gente, qual que é a necessidade disso aqui? Não tem necessidade disso aqui. Eu tenho Segredos Entre Amigas há 5 anos, a gente fez 5 anos agora em janeiro, e agora, 5 anos depois de criar o blog, foi que eu consegui parceria com a editora que eu adoro, que eu sempre quis, que eu já me inscrevi em todas as parcerias que existiram de 5 anos para cá, ou seja, 10 parcerias. Eu já me inscrevi e nunca passava. Ano passado eu consegui com essa editora uma parceria que era metá-metá, sabe? A gente recebia alguns livros que eles queriam muita divulgação, uma divulgação massiva. Eram livros que eu normalmente me interessava muito, séries que eu já acompanhava, e aí eles mandavam esses livros para mim. Foi o único tipo de parceria que eu consegui com essa editora até esse ano, que eles me selecionaram na parceria comum. E, gente, apesar de super achar que somos desvalorizados, sim, que a gente deveria ganhar mais com o conteúdo que a gente publica, com o trabalho que a gente faz, eu entendo que as parcerias com editoras auxiliam e ajudam, sim, aos booktubers e blogueiros, que a gente também precisa disso para viver de blog, porque seria meio que inviável, a essa altura do campeonato, para a gente comprar os livros que a gente fala, principalmente porque o mercado não dá espaço para pagar para a gente falar sobre os assuntos. Então, eu entendo que, sim, as parcerias ainda auxiliam muito o conteúdo literário no YouTube e nos blogs. Então, quando eu consegui a parceria com essa editora, que é a Companhia das Letras, eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. E tem cinco anos que eu quero essa parceria, sabe? Então, quando chegou, eu fiquei, uou, yes! E eu esperei por cinco anos essa parceria. A cada não que eu recebia dessa editora, eu falava, tudo bem, vou tentar de novo. E aí, eu recebia outro não e falava, tudo bem, vou tentar de novo. E aí, eu recebia outro não e falava, tudo bem, vou tentar de novo. Mas isso nunca me fez desistir do blog, ou desistir do canal, ou desistir de falar sobre livros para outras pessoas pela internet. Sabe? Isso nunca foi uma necessidade. Eu nunca pensei na parceria como aquela necessidade. Nossa, se eu não tiver parceria, eu vou acabar com o canal, eu vou acabar com o blog. Claro que se eu não tivesse parceria com editoras, hoje em dia seria muito mais inviável para eu falar sobre os assuntos. Mas eu nunca criei, ou nunca vim aqui falar sobre isso, pensando nas parcerias, pensando nas editoras. Se eu não tiver as editoras, eu vou morrer. Meu Deus do céu, se não passa naquela parceria, eu vou acabar com o blog. E foi isso que eu vi, sabe? Pessoas que têm blog há um ano, pessoas que têm blog há dois anos, falando, nossa, não passei nessa parceria, vou acabar com o meu blog, não quero mais isso, desisto, não vou mais me inscrever. E eu, gente, calma! É tudo uma questão de espera. Eu esperei cinco anos por uma parceria. Existem parcerias que eu não consegui até hoje. Quer ver outra parceria que eu esperei quase cinco anos? Roco. Fui conseguir Roco no meio do ano passado, sabe? Então, são parcerias que eu já desejava há muito tempo e que eu soube esperar. E as pessoas têm que aprender isso. As pessoas têm que aprender a esperar. Seja por uma parceria, seja por um contrato publicitário, seja para botar seu rosto na frente de uma campanha, seja para o que você almeja, para chegar nos 10 mil inscritos, nos 20 mil inscritos, nos 100 mil inscritos. Você tem que aprender a esperar. E você tem que aprender a trabalhar pelo seu objetivo. Se você quer a parceria, você vai trabalhar para aquilo. Se você quer chegar nos 10 mil, você vai trabalhar para aquilo. Mas claro que você não vai trabalhar focando só naquilo. Você vai trabalhar pensando no que você gosta de fazer. Você gosta de fazer isso? A primeira pergunta, antes de você criar um blog, antes de você criar um canal, é você gosta de fazer? Você quer fazer isso pelo prazer de fazer isso? E se você for fazer isso pensando nas parcerias, você vai desistir porque é trabalhoso e é cansativo. Então se você vai pensando só, nossa, se eu não conseguir essa parceria, vou acabar com o meu blog por aqui porque não está valendo a pena. Então não faz, nem começa. Sabe? Porque não vai valer a pena. Já recebi mensagens de pessoas que tem blog há um ano, um ano e meio falando Nossa, queria abandonar tudo para viver de blog. Queria hoje em dia já, sabe, que o blog me sustentasse. Eu tenho 5 anos de blog, tenho canal no YouTube, tenho presença em todas as redes sociais e não consigo viver de blog. Então eu fico imaginando uma pessoa com um ano de blog, um blog literário, que, me perdoem, mas não é um blog que dá dinheiro. Não é um blog que você consegue viver tão facilmente. Eu conheço, tenho amigas que conseguem viver do blog, mas se esforçam muito, tem muitas visualizações. Uma pessoa que começou o blog há 6 meses, há um ano, a não ser que ela seja um viral, ela não vai conseguir viver de blog, sabe? Eu não consigo viver de blog, gente. O único dinheiro que é uma coisa assim, regular, que nem, eu não posso nem dizer que é regular, é uma coisa que acontece com uma frequência, que eu sei que eu posso contar com aquele dinheiro em alguns momentos, são as comissões de vendas que a gente faz. Por isso que a gente pede tanto pra vocês comprarem com o link que a gente deixa no box de informações, porque ali é que a gente tem dinheiro. YouTube não paga bem, sabe? A gente, tipo, tira 200 reais a cada 2 meses, 3 meses. Então, não é, você não, o que você faz com 200 reais? Você não vive com 200 reais. E esses dinheiros de comissão também, tem mês que você tira 500 reais numa Black Friday, tem mês que você tira mil reais numa super promoção que a editora tá fazendo, que as lojas estão fazendo, a gente super divulga, trabalha muito pra isso. Você consegue tirar 700 reais, 800 reais. Tem amigas que tiram isso, mas tem mês que você tira 100 reais, 50 reais. E aí, você vai viver nessa incógnita. É a mesma coisa com parceria, você tem que trabalhar por aquilo, e você não consegue viver disso tão facilmente. Não adianta você falar, vou parar meu trabalho pra viver disso, porque não dá, não tem condições. E falar em trabalho, deixa eu comentar uma outra coisa aqui que me estressa pra caramba, gente. Dá trabalho? Dá trabalho, mas ninguém quer saber que dá trabalho. É horrível você acompanhar uma pessoa que está o tempo inteiro reclamando, nossa gente, eu tenho tanto trabalho pra fazer, tenho tantas fotos pra fazer pro Instagram, tenho tantas resenhas pra fazer. Parece que você tá fazendo isso por uma obrigação que é desnecessária. Então, se você está se sentindo obrigada a fazer isso, não faça. Porque se não te faz feliz, não te sustenta, você não tem obrigação de fazer, faça porque te dá prazer. Eu tenho trabalho, eu tenho trabalho pra caramba. Abdico de sair um dia, abdico disso, gasto muito dinheiro. Mas eu faço isso porque me dá prazer. Futuramente, espero que isso possa ser meu trabalho, que isso possa me sustentar, porque é realmente o que eu amo fazer. Mas se não puder, enquanto eu tiver prazer fazendo isso, eu farei. Se chegar no momento que eu falar, ah, não, chega, tá demais, eu tô só trabalhando, tô só gastando dinheiro, nada chega, eu paro. Mas ficar reclamando sobre isso nas redes sociais é a coisa mais chata. Aí eu já sei que vai vir um mimimi do povo falar aqui embaixo, nossa, mas você tá falando isso porque você passou em todas as parcerias? Você tá falando isso porque você já tem um monte de inscritos? Você tá falando isso porque você tem muitas visualizações? Não! Eu tô falando isso porque eu já passei por essa fase. Eu sei como é triste o nome da gente não ser chamado naquela parceria que a gente queria tanto. Eu sei como é triste, às vezes, a gente ter uma editora. Eu já tive uma editora que eu amava, 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 e eu não renovei com ela. E eu falei, tá, eu renovei, vou fazer o quê? Agora eu compro o livro que eu quiser comprar, não é? Mas, tipo, eu já passei por essa fase e eu nunca fiz mimimi porque eu acho isso a coisa mais horrenda. Claro, já fiz uns comentários ou outros, principalmente quando eu era mais nova, né, gente? Mas só que, hoje em dia, eu vejo que as pessoas criam blogs hoje, se inscreve na parceria amanhã, quer ser selecionado, quer todas as parcerias, quer receber trilhões de livros em casa, a pessoa não sabe o trabalho que é, a pessoa não sabe a responsabilidade que é. Aí eu fico chocada. Tiveram comentários do tipo assim, é, nossa, mas a pessoa só posta uma fotinha bonita no Instagram. E eu parei e pensei, sabe o trabalho que dá postar uma fotinha bonita no Instagram? Com certeza a pessoa não sabe o trabalho que é fazer a foto, o trabalho que é editar a foto, o trabalho que é postar, o trabalho que é divulgar o Instagram pra você ter muitas curtidas. A pessoa não sabe isso. A pessoa não sabe o poder de alcance que você tem com aquilo e ela te julga sem te conhecer, ou sem conhecer o seu trabalho, ou sem saber sobre o que você fala. Então eu acho que você deveria, vocês que fazem esse tipo de coisa, vocês sabem quem são vocês, vocês deveriam parar de tentar olhar a vida dos outros, ver o que as outras pessoas estão fazendo, e focar no seu trabalho, no que você quer fazer, na sua forma de crescer. Porque isso com certeza vai ser muito mais bem construtivo pra você do que você ficar julgando o outro, apontando o outro que passou na parceria, ou deixou de passar na parceria. Tá bom? Meu recado é esse só pra vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha aí se você tem aquele seu amigo na rede social. Amigo? Mimizento, que ficou infernizando a mente nessa semana de parceria porque foi um pé no saco. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!